Piranha Cachipu, uma vez, decidiu que iria para a floresta para fazer penitencias. Quando ele partiu, muitos preságios indicando má sorte para o ganho desejado foram observados. Houve terremotos e fogo foi visto em todas as direções. Ignorando os preságios desfavoráveis, o demônio altivo embriagado de orgulho partiu para o Monte Kailasha. Lá perto do pico do Monte Kailasha, Piranha Cachipu começou a realizar austeridades rigorosas para obter bênçãos demoníacas. Vendo a penitência realizada por Hirana Cachipu, Brahma, nascido do Lotus, ficou muito preocupado. Ele pensou consigo mesmo, como posso dissuadir o demônio de suas austeridades? Nesse momento, o grande sábio Narada chegou àquele local. Percebendo a aflição de seu pai, Narada Muni disse, Oh reverenciado pai, você é o devoto do senhor Narayana. Por que você se preocupa? Aquelas pessoas que meditam em Govinda nunca precisam temer nada. Vou persuadir o demônio a parar com suas penitências. O senhor Vishnu, o senhor do universo, me guiará. Narada Muni então se curvou ao seu pai e acompanhado pelo sábio Parvata Muni, deixou aquele local absorto em pensamentos do senhor Vasudeva. Narada Muni então assumiram a forma de pardais e foram para Kailasha, onde Hirana Cachipu estava praticando penitências. Sentado em um galho de uma árvore, Narada Muni na forma de um pequeno pardal começou a cantar docemente os santos nomes do senhor Narayana, para que o demônio Hirana Cachipu pudesse ouvi-lo. Três vezes Narada Muni cantou o mantra sagrado, On Narayana Yanamaha, On Narayana Yanamaha, On Narayana Yanamaha. Então ficou em silêncio. Quando Hirana Cachipu ouviu o santo nome de Narayana pronunciado pelo pardal com tanta devoção, ele teve um acesso de raiva e pegou seu arco e flecha. Assim, ele fixou uma flecha em seu arco e apontou para os dois pássaros. Narada e Parvata Muni, disfarçados de pardais, voaram para longe. Enfurecido por não ter acertado os pássaros, Hirana Cachipu deixou o iremitério e voltou à sua capital. Lá em seu palácio, Hirana Cachipu conheceu sua bela esposa chamada Kayado. Acontece que os seus ciclos menstruais acabaram e ela tinha acabado de tomar banho. Surpreso ao ver seu marido, Kayado perguntou a ele. Meu querido senhor, quando você partiu para cumprir suas penitências, você nos disse que suas austeridades continuariam por 10 mil anos. Ó senhor soberano, como é que você desistiu de suas penitências e voltou mais cedo? Eu gostaria de saber os fatos desse assunto. Ó adorável senhora, ouça-me. Vou lhe contar a verdade porque desisti dos meus votos. Ocorreu um incidente que me enfureceu muito. Embora os deuses, sem dúvida, tenham ficado encantados com isso. Ó rainha, no grande bosque do prazer, no topo do monte Kainasha, apareceram dois pequenos pássaros que estavam recitando um mantra Ó grandiosa senhora, depois de ouvir a recitação, duas ou três vezes fiquei com raiva e fixei uma flecha em meu arco. Mas no momento de disparar as flechas, os pássaros ficaram com medo e voaram para longe. Então, considerando o destino todo poderoso, parei com minhas penitências e voltei para cá. Depois de falar com sua esposa Kayado, Higane Kashipu teve uma vida sexual com ela. Como resultado, Kayado concebeu, como filho, o grande devoto Palada Maharaja. Primeiro, Higane Kashipu ouviu a recitação devocional do mantra Namu Narainaya, dos lábios do grande sábio Naradamuni. Então, pouco antes de se unir com sua esposa, Higane Kashipu recitou aquele mantra para Kayado. Então, enquanto fazia sexo com a esposa, ele estava sempre cantando o mantra Namu Narainaya em sua mente. A consequência foi que a criança nascida deles se tornou um grande devoto do Senhor Krishna, Bhaktapralada.